Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre administração. Vamos para mais uma das nossas etapas? Já no bloco 2, estudaremos a avaliação de desempenho profissional. Essa avaliação fundamenta os objetivos considerados a parte envolvida. Estas partes envolvidas serão determinadas de acordo com o tipo de avaliação a ser adotado. Para uma boa avaliação de desempenho, é preciso estabelecer fatores, como estratégias e inulação. Muito bem. Outro fator importante para avaliação de desempenho profissional é a atuação dos processos avaliativos, que prevê dois aspectos importantes. As falhas nos processos e as possíveis soluções para esses problemas. Não acredite que tudo na avaliação ocorre de formas matemáticas, ou seja, soma-se os resultados e pronto. Neste caso, temos que considerar a vulnerabilidade, desculpem, do sistema avaliativo. Para tanto, considera-se os efeitos nocivos, o fracasso e os riscos inerentes aos processos. Ufa, pensou que acabou. Vamos conhecer outro módulo? Até lá.